Boa tarde, caríssimas internautas. Voltamos hoje à Vega Produtora, através do nosso empresário César Felizbino, o proprietário da Vega, que nos está patrocinando, brindando com essa oportunidade, trazer mais um tema na nossa pauta, que acreditamos ser de grande importância, que é a criação mental. Nós vimos nesses programas anteriores, desenvolvendo assuntos relacionados à parapsicologia, à metapsíquica, à própria psicologia, e psicologia transpessoal, com consciência cósmica, intuição, telepatia, alguns programas que nós trouxemos temas que estão dentro do poder da criação mental. Então, a criação mental, ela resulta de uma perfeita integração entre os três níveis da consciência, objetiva, subjetiva e subconsciente. Na medida em que nós interagimos de maneira adequada, utilizando esse potencial da mente, que é uma potencialidade inata que nós já trazemos, então, nós temos essa potencialidade, Deus nos concedeu, a natureza nos traz, nos brindou com esse poder, e o que é que nós precisamos para, basicamente, dirigirmos bem o nosso poder mental, através da criação, da idealização, da imaginação. Nós precisamos ter, evidentemente, um foco, um objetivo, que vai redundar numa realização. Sem termos esse foco, essa concentração num alvo, nada vai acontecer. Nós precisamos, então, focar aquilo que nós queremos. E, ao fazermos isso, nós vamos, então, primeiramente, para exercer esse poder criativo, estabelecer esse objetivo, que será ao qual nós direcionaremos toda a nossa atenção. Quando fazemos isso, a técnica da concentração é imprescindível, porque, muitas vezes, quando estamos bem concentrados, nada nos perturba, e tudo o que circunda no ambiente fica, como se diria assim, ficamos alheio a todas as cercanias, as coisas circundantes do nosso ambiente. Porque o foco, a concentração, quando ela é bem dirigida, ela se torna, assim, o caminho fundamental para que a criação mental se exercite. Então, é o foco, o objetivo, depois, a visualização criadora, a liberação daquele desejo, daquilo que nós pretendemos, e a ação no quarto passo final, como agora nós vamos começar a detalhar. Concentração. Já falamos de um experimento importantíssimo, que é, aprendi isso na filosofia, na própria filosofia Rosa Cruz, a qual recomendamos, porque a ordem Rosa Cruz ao Morte é uma grande escola de sabedoria, e avatares místicos, sábios, que legaram todo esse conhecimento, portanto, não é algo, assim, incipiente, ou algo que não tem uma fundamentação, mas, pelo contrário, uma fundamentação de conhecimento, de pessoas abalizadas, que nos legaram essa sabedoria. E, o experimento de concentração em todas as partes do corpo, você começa, desde o dedo do pé, passando pelas plantas dos pés, vai para as pernas, joelhos, etc., e, assim, você vai percorrendo todo o corpo, inspirando profundamente, retendo o ar por um tempo, e exalando. Ao fazer isso, você já está oxigenando o seu cérebro. Então, a oxigenação cerebral, limpa, e torna a possibilidade de você focar naquilo que você quer, de uma maneira mais contundente, mais abrangente, e na plenitude do poder da concentração. Após a concentração, sempre se recomenda uma reflexão, naquilo que nós queremos. Qual é o nosso propósito? Essa reflexão, a posteriori, pode se passar para uma meditação. E, na meditação profunda, muitas vezes, nós damos o ensejo de que compareça a chamada intuição, o intuir, o ver por dentro, a voz silente do eu interior. Essa manifestação da mente subconsciente, através do hemisfério cerebral direito, vai nos proporcionar uma luz, para nós continuarmos no encaminhamento do nosso propósito, do nosso objetivo. Então, veja, nós falamos em concentração, reflexão, meditação, a possibilidade de ocorrer a intuição, e aí passamos a uma visualização criadora. Essa visualização criadora, ela vai, é como um artista que vai pintar um quadro, ele mentaliza, se ele é um paisagista, ele vai se concentrar na paisagem. Se é uma pintura abstrata, ele vai extrair do seu eu interior, as ideias correlacionadas, aquilo que ele deseja. De qualquer maneira, ele vai pintar numa tela, e é que nós, no caso da visualização criadora, na nossa tela mental, aquilo que nós almejamos, aquele objetivo que nós temos em mente, qual seja, pode ser um emprego, um novo lar, ou a primeira casa, a conquista do primeiro patrimônio, como uma casa, um terreno, uma casa, pode ser um curso que nós desejamos fazer, e que esperamos que a nossa mente interna, nos direcione, nos impulsione, embora já tenhamos em mente algo, mas pode ser mais consolidado, no sentido de objetivar, aquilo que nós queremos. De qualquer maneira, a mente está sempre envolvida, nesse processo criativo. Diz assim, Ralph Waldo Emerson, um grande filósofo, toda ação, é antecedida por um pensamento. Toda a ação, é antecedida por um pensamento. E é verdade. Nós não nos desligamos, a nossa consciência é permanente. O subconsciente, ele trabalha diuturnamente, 24 horas, dia e noite. Nós desligamos, vamos dormir, adormecemos, mas todas as atividades involuntárias, os sonhos, os pensamentos, as atividades oníricas, estão ocorrendo. Portanto, nós, enquanto entes encarnados, estamos desfrutando de uma consciência ampla, plena, e apenas, o cérebro é que precisa descansar. E quando o cérebro descansa, a nossa parte objetiva e subjetiva da mente, também acompanha, esse processo, entrando naquelas ondas, que começava com, beta, alfa, teta e delta. E nessas ondas cerebrais, mais baixas, delta, nós chegamos a, 0,5, de frequência vibratória, por segundo, onde praticamente minimiza toda a atuação do cérebro. Nesse momento, a nossa alma está liberada. O nosso pensamento a nível subconsciente, dentro dessa riqueza, daquele iceberg, como dizem os psicólogos e psiquiatras, que o nosso subconsciente é como um iceberg que contém 95%, 99% da nossa realização. Então, aqui quem está falando, evidentemente, nós, como dizem, nos aprofundamos nesses temas, e eles estão subconscientizados. Da nossa mente interior, estamos tirando essas conclusões, essas ilações, para que possamos, então, entender esse processo, esses mecanismos da criação mental. Obviamente, esses recursos, como nós falamos, que são recursos técnicos, concentração, reflexão, relaxamento, meditação, imaginação, visualização criadora, são os meios pelos quais nós externamos e, e convalidamos, e vamos atingir o nosso alvo, os nossos ideais, os nossos objetivos, conforme nós focamos. De qualquer maneira, toda a ação é antecedida por um pensamento. E assim, nós, depois de fazermos todo esse processo, dentro da visualização criadora, que seria, primeiro, concentração, aqueles passos que já falamos, em segundo lugar, a visualização, dando ênfase à visualização, e produzindo, na tela da nossa mente, objetiva e subjetiva, aquilo que planejamos conquistar. É como, quando você vai, comprar uma casa, por exemplo, então você planeja, se você não vai comprar a casa pronta, você vai ter que comprar um terreno. Ora, você vai estudar o melhor local, a melhor área, você vai jogar no teu subconsciente, esse desejo, que vai se tornar inconsciente, jogado no inconsciente, ou subconsciente, vai ficar lá, como se diz assim, borbulhando, efervescendo, até que se realize. Bem, mas você vai ter que procurar, um vendedor do terreno, você vai ter que procurar, uma imobiliária, alguém que realmente, que faculte o acesso a esse terreno. Ou se você comprar a casa pronta, um financiamento, uma agência bancária, enfim, sempre você vai precisar, de, se comunicar, e trabalhar dentro desse contexto, buscando, a melhor resposta. E aí, o poder intuitivo da mente, pode te favorecer, te levar, pela lei da sincronicidade, cósmica, a uma boa resolução, a um bom encontro, e sem precipitação. A gente sempre lembra, que a ansiedade, é um grande obstáculo, entre o homem e a felicidade. Então, se você tem um objetivo em mente, percorra os caminhos, como nós estamos falando, através dessas técnicas, e deixa que o teu subconsciente, a tua mente divina, porque a mente, é um atributo da alma, como nós já falamos, e o cérebro é o processador. O cérebro, através do sistema nervoso, do hipotálamo, que é o cérebro do sistema nervoso psíquico, e através dessas três, regiões cerebrais, muito fundamentais, que é o sistema reptiliano, o sistema límbico, e o neocórtex cerebral, vão te proporcionar, uma vivência, daquilo que você almeja. Mas os impulsos, os ideais, eles são interiores, eles são internos. Há uma linguagem interna, falando dentro de você. E essa internalização, dos teus desejos, vai levar à consecução, dos objetivos. Então, se você fez tudo isso, visualizou, etc., você estimulou muito, a tua vontade, no sentido, dessa busca. E a vontade, nós, como dissemos assim, a vontade, ela é muito, enfatizada, pelo processo, sugestivo da mente. Quando você, se sugestiona, e, tem aquelas ideias, predominantes, você vai, pela sugestão, dar um comando, sutil, à mente subconsciente, para ela, buscar a resolução, para os teus problemas. Isso tem que ter, uma fé, muito fervorosa, uma crença grande, que você pode, tudo você pode. O teu subconsciente, que só raciocina, dedutivamente, vai aceitar, essas ordens. E os desejos, vão crescer. Mas, eu quero, aquele carro, eu quero, aquela casa, eu quero, aquele emprego, eu quero, enfim, qualquer um bom relacionamento, na vida, um bom casamento, enfim, qualquer finalidade, a consciência, vai ser colocada, em ação, para alcançar, esse objetivo. Não é possível, você, executar nada, na vida, sem, a plenitude, da tua consciência. E quanto melhor, você usá-la, empregando essas técnicas, que nós já vimos falando, vai, realmente, redundar, no objetivo final. Agora, quanto a vontade, essa vontade, que é o desejo objetivo, ela já é racional, já é uma coisa, focada na concentração, e no poder mental, objetivo e subjetivo, da mente. Objetivo, naquilo que eu vejo, desejo. E, o subjetivo, a reação interna, aquilo que eu vi, aquele fato externo. Então, eu trabalho, a mente objetiva e subjetiva, estão interligadas. No subjetivo, estão as emoções, os sentimentos, as ideias, propriamente, que vão, também, me ajudar, a levar ao subconsciente, as ordens mentais, para que as coisas se estabeleçam. E, de repente, passado algum tempo, que eu, fiquei semeando, essas ideias, esses pensamentos, esses sentimentos, pela minha vontade, algo vai acontecer. Na hora certa, no momento certo, sem pressa, as coisas virão. Pode ter certeza. É o poder da mente. O próprio Jesus, pregava isso, o poder da fé. A fé remove montanhas, a fé traz as conquistas. É a crença, o poder da crença. Se eu acreditar que eu posso, eu posso. Se eu acreditar, se eu acreditar o contrário, efetivamente, eu vou fechar os caminhos neurológicos, cerebrais, e do meu subconsciente, e não vou alcançar o objetivo. Mas, se eu tiver plena certeza, de que assim será, você vai ter uma vida de sucesso, e vai alcançar o teu propósito. Seja em que campo, em que atividade, em que âmbito você queira. E os três, a vontade, ela é interessante, porque ela é o desejo, o objetivo de atuar, resultante do raciocínio completo. Então, envolve o dedutivo, o indutivo e o cirurgismo. E nesse conjugado do raciocínio, sendo a mente objetiva, conduzindo, então, cerebralmente, pela vontade, e pela parte subjetiva da mente, esse interesse, você tem três aspectos. Existem aquelas pessoas, que têm uma vontade hesitante. O hesitante é aquele que dificilmente, ele perde as oportunidades, porque hesita muito, pensa muito. Diz que quem pensa, não casa. Outra é o inconsistente. Você pega aquele indivíduo que, de manhã, ele está fazendo uma coisa, digamos que já está fazendo uma hora, está a tarde, já está fazendo outra, ele muda muito, de objetivo, de hora em hora, de tempos a tempos. Então, isso também não leva a uma execução. afinal, e existe aquele indivíduo, que tem uma mente obcecada, obstinada, que vai até o fim. Ele realiza menos, mas é o realizador, só que realiza pouco. O ideal, qual é? É você, muitas vezes, ao observar, ao pensar, no emprego da tua vontade, você ter, naturalmente, um pouquinho de hesitação, se é bom ou não. Componha na balança. Vale a pena? se vale a pena, vamos em frente. Mas foi em frente, não está dando muito certo, pode ser que seja a hora de mudar, tem que readequar o processo. Então, aí você vai ter que, realmente, usar um pouquinho da tua vontade, inconsistente. E, uma vez, tudo arrumado, aí, vamos, obstinadamente, determinadamente, até o fim, para chegar ao foco e ao objetivo. Porque, se você mudar toda hora, é como se diz assim, pedra que rola, não cria limo. Então, é preciso que você, muitas vezes, se fundamente e conclua algo, para depois, ter outras perspectivas na vida. Evidentemente, o mundo não é cristalizado, tudo está em movimento, como, não é, os filósofos já falavam, nada se perde, tudo se transforma, e a mudança é uma constante na vida, e você precisa sempre se readequar. E é importante você ter essa flexibilização. Então, no uso da vontade também. Mas, isto oposto, não é, a vontade, você vai passar, ao aplicar todas essas técnicas que nós já falamos, quais sejam, concentração, reflexão, meditação, intuição, visualização, criativa, usando a imaginação, o poder da imaginação é poderosíssimo, a sugestão e a vontade. Em terceiro lugar, então, feito tudo isso, usando todos esses elementos, esses recursos, você vai fazer a técnica da liberação. Portanto, concentração, visualização criadora, envolvendo todo esse processo que nós já explicamos, e a liberação. Por quê? Você precisa liberar esse quadro mental que você criou, as ideias, o foco, ao ir dormir, por exemplo, faça a sua prece, e entregue à mente divina, à mente criadora, ao teu subconsciente, esses desejos. O teu subconsciente vai sincronizar com situações adequadas, que no dia seguinte, ou na semana seguinte, ou no mês seguinte, ou enfim, dentro de um determinado tempo, você vai alcançar aquele objetivo. E você vai repetindo esse processo. isso é importante, quando você tem um foco em mente. E isso, justamente, nesse sentido, do poder ilimitado da mente, é divino, nós podemos conduzir e confiar, e aquilo que nós merecemos, vai acontecer. Então, evidentemente, também, ligado a esses objetivos, ao foco, daquilo que nós queremos, à pretensão, ao nosso ideal, nós precisamos observar os seguintes passos. São sete, basicamente, importantíssimos na consecução, daquilo que almejamos, ou temos em mente. Que são, primeiro, paixão. Segundo, crença. Terceiro, a estratégia. Quarto, a clareza de valores. Quinto, energia. Sexto, o poder de união. E sétimo, o domínio da comunicação. Então, basicamente, sucintamente, vamos falar um pouquinho do que é. O que é uma paixão? Uma motivação. Paixão ou motivação? Eu estou motivado. Eu me apaixonei por aquele assunto. Eu me apaixonei por aquela casa, por aquele carro, por aquela pessoa. Enfim, isto vai realmente ensejar a busca daquilo. Com a vontade, com o desejo, com a visualização criadora. Então, eu vou achar, agora eu vou passar para, acredito que eu posso, conquistar isso? Com certeza. Está no meu campo, está na minha capacidade. Eu tenho condições? Ok. Eu acredito. Então, o subconsciente vai procurar, sintonizar e sincronizar com todo esse processo para que ocorra essa realização que se almeja. Não vacile um minuto. Tenha fé. Crença. Segundo, terceiro lugar, a estratégia. É óbvio, se eu preciso, daqui a pouco, eu vou falar de Steven Spielberg e Abraham Lincoln, que conseguiram, pelas estratégias que eles empregaram, alcançar o sucesso que alcançaram. Então, a estratégia é o método, o meio, o modo como eu vou realizar aquilo que eu preciso. Então, se eu quero comprar um terreno, eu vou ter que procurar um vendedor, uma imobiliária. É uma estratégia. Com relação a isso, eu tenho que ter uma clareza de valores. Onde eu quero? O que eu quero? Como eu quero? Tudo muito claro. E nisso, eu vou aplicar a energia. Ora, eu sou um ser que tem um potencial energético físico, psíquico e espiritual. Portanto, é um conjugado tríplice nessa natureza de corpo e alma que vai me ajudar a realizar aquilo que eu quero. Então, é a energia, saúde, vigor, bons pensamentos, enfim, qualidade de vida. E o poder de união. Eu preciso entender que tudo o que eu vou fazer na vida, eu preciso do semelhante. Ninguém faz nada sozinho. Feliz de quem entende e tem humildade para aceitar as suas limitações e aproveitar o talento e o conhecimento e a sabedoria dos outros. Aqui eu vou tecer um elogio ao César Felizbino, que é a pessoa que integrou todo esse trabalho aqui da Vega, onde quem quiser visitá-lo e acompanhá-lo ou fazer algum trabalho dentro do âmbito comercial, publicitário, vai ter aqui todas as possibilidades e as facilidades. Então, ele não conseguiu isso aqui sem o poder da criação mental. Criou mentalmente essas condições, aparelhou-se e ele é um exemplo, como daqui a pouco citaremos outros. bem, então, chegamos ao poder da união. Precisamos aqui, estamos unidos. Eu estou unido com o César Felizbino, com o Jamil, tive muito tempo uma grande rede de amigos dentro da Ordem Rosa Cruz, Fratres e Sorores, poderia ser na teosofia, na maçonaria, enfim, o ser humano é gregário e precisam do poder da união. E, lógico, o poder da união eu tenho que ter a comunicação, porque para mim estar aqui falando, comunicando, eu estou procurando exercer este poder da comunicação. Todos têm esse poder. E, na verdade, pelo poder da comunicação, nós persuadimos, nós somos instrumentos cósmicos melhores, nós podemos ajudar, levar a luz avante. Então, o poder da comunicação é extraordinário, dizia o velho Chacrinha, quem não se comunica, se trumbica. E a comunicação, ela é essencial no nosso dia. E nós, quando nos comunicamos, nós temos aquela comunicação interna conosco mesmo. Quer dizer, se eu me sinto bem, feliz, alegre, eu tenho essa comunicação interna que vai extravasar para o externo. E eu vou refletir isso no meu contato, no meu dia a dia, no meu processo com as pessoas que eu vivo. Que eu seja uma boa alavanca que eu leve avante temas e pensamentos correlatos com o bem, porque desta forma nós construímos um mundo melhor e a gente não vai passar por aqui uma missão cósmica ou encarnatória em vão. Então, feito isso, nós, esses sete passos que nós dissemos são muito importantes. Daqui a pouco vamos falar um pouquinho do Spielberg e do Lincoln, mas, para concluirmos, nós tivemos o foco, que é o objetivo na criação mental, a visualização criadora, com todos os recursos que nós já colocamos, o terceiro ponto seria a liberação, porque veja, se eu crio todo um quadro mental e não libero para o meu subconsciente e deixo que ele trabalhe tranquilamente, perseguindo aquele objetivo, eu fico retendo aquilo. É como um carteiro onde eu escrevo uma carta e não ponho no correio ou ponho no correio e o carteiro não entrega. É preciso entregar, entregar com confiança essa ordem mental, essa determinação, esse foco que nós queremos para que isso, de fato, se conclua. E na vida é interessante, são coisas, em um dos programas da Realidade Fantástica do Jamil, eu falei de um automóvel que eu consegui através do recurso da criação mental. Sem grandes esforços, veio o automóvel um dia na minha porta, na minha casa e eu fiquei com aquela propriedade, através de um amigo que precisava vender o seu automóvel e era exatamente um carro como eu gostaria de ter. E tudo facilitou-se e coisas assim que às vezes eu podia até titubear, dizer, poxa, talvez eu nunca possa ter esse automóvel. Tinha, tinha essa possibilidade. No meu interior, certo, funcionava bem e eu tinha convicção de que aquele objetivo seria alcançado e assim eu fui. Dentro desse processo que nós falamos aqui, que eu venho desenvolvendo e falando e explicando. E em quarto lugar, finalmente, nós temos que ter a ação. A ação é interessante, é um passo decisivo na conquista do objetivo. Pois se ficarmos parados, esperando que caia do céu, evidentemente, isso não acontecerá. A não ser que eu tenha, melitoriamente, feito muito, inconscientemente, criado muitas situações e que eu tenha promovido um merecimento que nem eu, muitas vezes, esteja consciente. E aquilo também vai acontecer. Porque eu estou sincronizando através do meu subconsciente internamente com as leis maiores. Mas, a justiça será feita. A lei cósmica se cumpre. E finalmente, nesse caso, eu vou citar aqui o exemplo de uma carroça encalhada. Vinha lá um padre do interior, numa estrada de barro, e a carroça encalhou. O padre parou, a carroça encalhada, e ele começou a fazer orações. Orou durante horas, e a carroça não desencalhou. É óbvio. Aí passa um péripulo lá, as pessoas que estavam vindo, ali do interior, e encontraram o padre naquela situação. E o padre disse, olha, eu estou orando há mais de horas aqui, e não consigo desencalhar a carroça. Obviamente. Aí, um cidadão subiu na carroça, instigou os cavalos, e outros deram uma forcinha, e a carroça desencalhou. Então, sem a ação adequada, nada vai acontecer. Se você quer, agora nós vamos entrar no campo da ação. Então, antes dessa ação final, que nós vamos ponderar algo que é muito interessante em psicologia. Porque tudo que eu falei aqui, é para o indivíduo se encaminhar diretamente pelos recursos que ele tem. mas nós não devemos nunca ouvidar grandes exemplos que nós podemos muitas vezes seguir e que muitos seguem, para alcançar os seus objetivos. Modelando no nosso interior, isso já se chama PNL, Programação Neurolinguística, aquilo que outros fizeram. Porque se outros seguiram aquele caminho, eu posso abrir através das conexões neurológicas no meu cérebro, usando a minha mente subconsciente e toda essa inspiração de alguém que possa servir de um modelo para mim. Então, o que aconteceu, por exemplo, com o Steven Spielberg, o grande cinegrafista, autor dos famosos filmes, que aqui vou dar uma relembrada, o E.T. Tubarão, a lista de Schindler, Jurassic Park, De Volta para o Futuro. Então, o que ele fez? Aos 12 anos, esse garoto se interessou pelo cinema. Ele queria trabalhar, talvez quisesse até ser ator, mas ele é produtor de filmes. Então, como produtor de filmes, premiado cineasta, produtor cinematográfico, roteirista e empresário, ele, nossa, tem mais de 40 filmes, todos um sucesso, é um autor premiado. E, com 12 anos, ele queria, realmente, tinha esse desejo, essa paixão pelo cinema. O que ele fez para se motivar e para exercer e chegar lá? Aos 12 anos, ele visitou os estúdios da Universal Pictures em Hollywood. Então, ele foi para a casa do cinema, para o local onde se desenvolvia. E, aos 17 anos, lá ele retornou, já com ideias, já preconcebidas, para fazer filmes. E ele começou a dialogar com pessoas que entendiam e que começaram a achar as ideias dele interessantes. E aí, realmente, endossaram o trabalho dele em pequenas, pequenas seriadas, pequenos filmes que ele começou. E, aos 36 anos, já, ele se torna o cineasta mais bem-sucedido da história do cinema. Com o filme ET, que foi, né, um filme extraordinário, inesquecível, e que, até hoje, tem uma repercussão dentro do cinema, no campo cinematográfico. Então, esse empresário é um exemplo, porque ele foi lá em Hollywood, nos estúdios da Universal Pictures, buscar essa inspiração, esse fortalecimento, foi lá buscar pessoas do convívio, poder de união, poder de comunicação, que ele exercitou, toda uma energia que ele colocou, física, psíquica e espiritual, tinha aquela clareza de valores do que ele queria, apaixonado por aquilo, muito motivado, e a crença de que ele iria vencer. Pois, esse cidadão é, o que vocês sabem, uma, né, uma pessoa muito especial, e, hoje, o Steven Spielberg, está já, praticamente, com 76 anos, vai fazer, né, mas é um homem que tem uma vida, uma carreira de sucesso. Então, esse é um exemplo de que ele utilizou os processos da criação mental para chegar lá. Outro, outro no campo da política foi Abraham Lincoln. Abraham Lincoln foi, tentou várias vezes ser vereador, tentou ser senador, tentou ser vice-presidente dos Estados Unidos, ele tinha uma carreira assim, e ele nunca se sentia derrotado. De cada lição, de cada frustração, ele aprendia algo para continuar, até que se tornou, aos 60 anos, presidente do maior país do mundo naquela época, os Estados Unidos da América. Então, é preciso que a gente tenha essa concepção de que nós temos a voz interior e que devemos, todos os dias, ouvir, nos inspirar, tanto em nós mesmos, quanto no próximo. Exemplos bem-sucedidos de pessoas podem nos ajudar, porque eles já fizeram algum caminho sobre os quais nós podemos refletir e usar, como recursos valiosos no aprendizado das conquistas. Esse objetivo, é sempre dito assim, que as experiências dos mais vividos, ela pode ser moldada e implantada. A programação neurolinguística prova isso. E para o alcance de nossas metas, é fundamental, essa crença e seguirmos os caminhos. Podem ser, então, essas inspirações de pessoas, como nós sabemos que nós estamos no Ocidente, mas no Oriente, as pessoas valorizam muito as opiniões dos mais velhos. Os indígenas, sempre o pajé, o conselheiro, o tupã, lá, enfim, aquela pessoa que tem condições de maneira enaltecida aconselhar, iluminar, orientar, inclusive, fazem parte do conselho dos anciãos. Então, é famoso o conselho dos anciãos entre essas pessoas, seja nos indígenas, seja no Ocidente, onde as pessoas ouvem os mais antigos, porque tem uma lição de vida e tem muito a ensinar. Então, nessa relação, nessa inter-relação com o ser, entra o poder da união e da comunicação. E muita humildade é preciso, para todos nós, para ouvirmos o nosso próximo e vermos neles um exemplo, muitas vezes, daquilo que nós queremos. Queremos caminhar? Então, se a gente seguir todo o processo que nós já colocamos e também quiser, nesse caso, tiver essa oportunidade de se espelhar em alguém que seja positivo, construtivo, fica aí uma sugestão. Assim, nós lembramos que é muito importante aqueles sete passos que nós já falamos. Então, não vamos perder o foco e vamos buscar, através da nossa criação mental, os objetivos que desejarmos conquistar. Assim, nós encerramos este programa agradecendo a todos os internautas que, muitas vezes, têm nos dado, feito comentários e é muito importante, sejam sugestões, boas críticas, etc. Tudo é importante para o crescimento e a gente quer se desenvolver, futuramente, dentro desse processo da criação mental, o nosso simpósio, um simpósio de parapsicologia e metapsíquica que é um objetivo futuro, depois que passar essa pandemia, graças a Deus, isso já está, através da vacinação, se efetivando e não nos deixemos intimidar, não nos amedrontemos perante esse problema que, nesse momento, estamos enfrentando, essa saúde mundial, porque isso vai ser superado, com certeza. O homem tem o poder criativo e já está exercendo, através, veja quanto que a indústria trabalhou já com vacinas, com meios, recursos, médicos, para que isso seja ultrapassado. Então, acreditemos no ser humano e que isso tudo será superado em tempo. Muito obrigado aos internautas, muito obrigado à Vega Produtora, a pessoa de César Felizbino, também agradeço ao Jamil, da realidade fantástica com a qual estamos trabalhando e, finalmente, ao Deus, o nosso Criador. Muito obrigado. Música Amém.